E aí rapaziada, tudo beleza, tudo certo? Começando mais um videozinho aqui, um vlog. Vamos debater um assunto aí sobre youtubers, streamers e Call of Duty Warzone. Eu tô com o olho um pouquinho inchado, não sei porquê, já pinguei colírio e tudo. Então pra o negócio não ficar feio, eu vou colocar meu óculos do Playstation aqui pra vocês não ficarem vendo esse meu olho direito inchado, parece que eu tomei um soco da minha esposa, né? Então vamos lá, vamos lá, vamos embora. Vamos debater aí o assunto antes de começar esse assunto. Clique na descrição do meu canal do Twitch TV pra vocês não perderem as lives. E segue o Grilão nas redes sociais e caso você não seja inscrito, se inscreva e marca um sininho. Recentemente lançaram o Call of Duty Warzone, que é um modo de jogo de Battle Royale e do Call of Duty. Junto com isso, eles usaram o marketing de usar youtubers e streamers nesse marketing. Não foi propaganda na TV, foi chamar os youtubers e streamers pra gravar vídeo e publicar em seus devidos canais. Sim, esse foi o marketing deles. Mas vamos estudar um pouquinho, vamos debater um pouquinho. O diferencial que tem o Call of Duty Warzone perante os outros Battle Royales e a estratégia utilizada de divulgação. Diferencial, mapa maior, sem cenários repetitivos. Então é um mapa bem grande e você, como a galera que joga PUBG, Fortnite, sabe que se você estiver lá no norte, você vai encontrar uma casa igualzinha que tem lá no sul. No Call of Duty Warzone, isso parece ser muito difícil de acontecer. É um mapa bem grande, separado em cidades, cada cidade com sua característica específica. Então é um pouquinho diferente. Uma característica boa. Outra característica diferente do que tem aí nos Battle Royales, né? É a possibilidade de, quando você morre, você é eliminado, você cai numa prisão e sai num x1 contra outro jogador que foi eliminado. Quem ganhar tem o direito de voltar. Outra característica positiva que faz com que o jogo continue a trocação o tempo todo. Outra característica positiva é você poder comprar o retorno do jogador. No caso do Apex, você tem que pegar a caixa do cara dentro de um período e correr com ele até um ponto pra ressuscitar ele. No Call of Duty Warzone, você vai no mercado, se você tiver 4.500 de dinheiro, você compra o retorno desse jogador. Então é... E o dinheiro é o dinheiro que você pega no jogo, dentro da batalha. Você vai pegando esse dinheiro dentro da batalha. Outra característica aí do game. E mais uma característica do game, são 150 jogadores dentro do mesmo mapa. Então, é muita gente. Então, se você achava que não era possível inovar num modo Battle Royale, Call of Duty mostrou que é possível. Agora, estratégias utilizadas pelo Call of Duty Warzone. A primeira, eles usaram a mesma estratégia do Fortnite. Já tinha o jogo pago, eles lançaram um modo de graça, que é o Warzone, dentro desse jogo. Então, tem o Call of Duty pago, mas você pode baixar aí ele pra jogar o modo Warzone, que é free. Se você for jogar o outro modo do Call of Duty, você tem que pagar. Eles usaram a mesma estratégia do Fortnite. Fortnite tinha o modo pago, que não era Battle Royale. Eu tenho um vídeo falando sobre isso. Não era Battle Royale. Depois, eles lançaram o modo Battle Royale junto com esse modo. Só que o modo Battle Royale era de graça e o outro modo é pago. Você escolhia qual que você queria jogar. Eles usaram a mesma estratégia. Tranquilo? Isso daí fermenta a venda do modo pago. O cara começa a jogar, gosta. Pô, vou comprar aquele lá, porque esse modo aqui deve ser legal, single play, alguma coisa do tipo. Outra coisa, uma estratégia que foi o Apex, que o utilizou, no jogo Apex, que foi utilizado, que é utilizar youtubers e streamers como marketing. A galera do Call of Duty Warzone não utilizou marketing em TV, marketing em diversos lugares assim, propaganda. Não. Chegou assim, ó. Vocês, youtubers e streamers grandão. Vem aqui. Vem aqui jogar esse jogo. Joga aqui. Te pago tanto pra você publicar no seu canal. E aí, quando o jogo lançou, bum! Explodiu. E olha os resultados. Em uma semana, 15 milhões de jogadores. 15 milhões. Em um dia, 9 milhões de jogadores. Pouca coisa, né? Pouca coisa. O único marketing que eles compraram foi o marketing do Twitch TV de destacar o game lá na procura por categoria. Então, ele fica com o símbolo de destaque lá na procura. O que eles chamam de ofertas em drops no jogo, né? Então, fica com esse destaque. Foi o único marketing que eles fizeram em cima aí do Twitch TV. De resto, eles trabalharam em cima de youtubers e streamers. Se vocês entrarem no canal do BKS Edu, você vai ver que já tem dois vídeos de Call of Duty Warzone. E ele deixa bem claro que foi pago pra publicar esses vídeos. Só que eu gosto do BKS Edu porque o BKS Edu, ele analisa bem o jogo que ele vai divulgar. Se ele acha que o jogo não é muito bom, ele não aceita fazer marketing daquele jogo. Pelo menos, é isso que ele demonstra. Se você olhar no gameplay RJ, ele estava fazendo live no Twitch TV. Alan Zoca estava fazendo live no Twitch TV. Isso, tô falando dos streams brasileiros. Se você olhar os streams gringos, seguiu-se a mesma questão, a mesma característica, tá? Então, tanto youtubers gringos como youtubers brasileiros. Se eu não me engano, o Skip também tá jogando. E assim, aí o que que acontece? Esses streamers grandes, esses youtubers grandes começam a jogar. O jogo começa a ser divulgado. A galera começa a baixar alucinadamente. Nossa, que jogo da hora. Mano, o cara tá jogando, ele tá curtindo. Pá, baixa. Além disso, eles ganham um marketing de graça. Que é um marketing de pessoas como eu. Que gostam do jogo. Vai lá, gostou. Pô, vou experimentar, vou testar, vou fazer minha crítica ou não. Se for bom, vou falar que é bom. Se não for, vou falar que é ruim. Não sou pago pra isso. Vou lá e começo a jogar o jogo. Começo a gostar. E eu atraio mais jogadores pros caras. Entende a cadeia. A cadeia que um marketing em cima de um youtuber e um stream faz. Aonde eu quero chegar nesse assunto? É, olha o quanto esses caras são capazes de alavancar dinheiro pra uma empresa. E o youtuber despreza um pouquinho os youtubers games. Despreza um pouquinho aí. Então é um bom momento pra grandes empresas verem isso. A Twitch TV vê. Mas o youtuber deixou de ver. O youtuber deixou de ver isso daí. Tá? E aí tá aí o resultado. 15 milhões de jogadores. Agora, em questão financeira, quanto isso trouxe de retorno pra eles, pouca gente sabe. Mas, ó, o passe de batalha, em reais, é 39 reais. O passe de batalha. Se desses 15 milhões, 500 mil pessoas comprarem o passe de batalha, vezes 39, são 19 milhões e meio que os caras ganharam, eu falando em reais, tá? Aí tem dólar, tem gente de outros países e assim por diante, tá? Então, são 19 milhões e meio de fatura que os caras ganharam em menos de uma semana. Então é uma coisa assim a se verificar. Youtubers e streamers, alavanca, muito marketing para jogos. Muito, muito marketing para jogos. A gente tem outros exemplos no passado aí, que não foi nem marketing. Aquele jogo de simulação da cabra lá. Alguns youtubers grandes jogaram, inclusive youtubers gringos, e o jogo bombou. Mesmo os jogos não sendo lá aquelas coisas. Bombou, bombou, simplesmente bombou. E ninguém foi pago pra isso. O cara ficou muito rico, a desenvolvedora desse game. Mas está aí, o quanto o marketing aí, em cima de youtubers e streams, pode influenciar no sucesso dos games. O Apex usou essa estratégia, ele deu um up bem grande, agora ele deu uma reduzida. Mas o Call of Duty usou a mesma estratégia e tá lá no topo, brigando com League of Legends, principalmente nas categorias de mais assistido do Twitch TV. Tá brigando firme e forte. Pode ser que seja só um momento de, ó, e depois ele deu uma caída. Pode ser que ele se permaneça. O jogo, ele tá, pra mim não apresentou problemas, mas eu vejo a galera reclamando de fechar sozinho essas coisas. Aparentemente ele não é P2W, né? Ele tem o passe de batalha ali, mas não dá umas grandes vantagens pros jogadores. Mas todo mundo tem a possibilidade de adquirir as coisas que vêm. E assim por diante. Vamos ver, vamos ver. Agora, resta a gente saber se a desenvolvedora vai saber como manter essa fama de Call of Duty Warzone. Como eles vão manter essa fama. Então é isso galera, deixa aí nos comentários aí a opinião de vocês. O que vocês acham dessa estratégia de marketing já adotado? Vocês acham que esses youtubers e streamers aí são muito bem valorizados? Ou são ainda pouco vistos por grandes empresas como o YouTube, o próprio YouTube? Deixa aí nos comentários aí de vocês. E se inscreva no canal caso não seja inscrito. Valeu, forte abraço. Fui. Desculpa aí meu olho. Enchado. Ah, tá zoado. Isso aqui tá zoado. Fui. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.